Olá, eu sou o professor Ivan Claudio Guedes e seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui estamos apresentando uma lista com oito vídeos tratando das tendências pedagógicas. Essa lista é uma parceria entre o canal do professor Ivan Claudio Guedes e o canal Nossa História. Você terá um aprofundamento sobre os aspectos políticos e sociais que embasam e contextualizam as tendências pedagógicas que conhecemos. Espero que esses vídeos lhe tragam uma grande reflexão e ajude nos seus estudos. Aqui nas descrições dos vídeos eu vou deixar outros links para textos e para acessar todos os outros vídeos. Ah, e não se esqueça, por favor, curta, deixe seus comentários e indique aos seus amigos. Neste vídeo nós vamos tratar da tendência liberal renovada não diretiva. Lembrando que para embasar toda essa discussão nós estamos utilizando os livros Filosofia da Educação, do professor Cipriano Luquezzi, e Democratização da Escola Pública, a Pedagogia Crítico-Social dos Conteúdos, do professor José Carlos Libânio. Bem, a tendência liberal não diretiva é um braço da escola nova. Você precisa entender que o final do século XIX foi marcado por diversas guerras na Europa. Também precisa entender que o pensamento pedagógico da época era contra a visão de mundo colocada pelos liberais tradicionais ao longo dos séculos XVIII e XIX, que foi o que eu tratei no segundo vídeo desta série. Esse movimento que surgiu questionava a questão da exclusão social e o entendimento de que as pessoas eram iguais e que as crianças eram adultos em miniatura. No decorrer do século XIX, a psicologia, enquanto ciência, teve uma grande influência sobre o pensamento pedagógico e sobre a construção de uma outra forma de entender o mundo. Deste pensamento surgiu o movimento da escola nova, que tratamos no vídeo passado, e este, a tendência renovada não diretiva, que é o que nós vamos tratar aqui. Essas duas linhas de pensamento vão entender a educação não a partir do intelecto, mas a partir do sentimento, partindo não dos aspectos lógicos, mas sim os psicológicos, não dos conteúdos objetivos e diretos, conteúdos cognitivos, mas sim métodos ou processos pedagógicos. Vão pensar não a partir do professor no centro do processo, mas sim do aluno. Não vão considerar a disciplina rígida como um pressuposto para a aprendizagem, mas sim a espontaneidade. Não vão partir da ordem direta ou do diretivismo, isto é, da imposição do conteúdo já programado, mas sim o não diretivismo, ou seja, a escolha pelos conteúdos. Essa linha, a renovada não diretiva, ela entende que o papel da escola é o de formar atitudes. Por isso, a escola deve ter uma preocupação muito maior com os problemas psicológicos do que com os pedagógicos ou sociais. Todo esforço da escola deve ser no sentido de criar um clima confortável, um clima favorável para que ocorra a mudança dentro do indivíduo, ou seja, para que a criança ou aluno se adeque às solicitações do ambiente. Se o propósito do ensino é promover a aprendizagem, é preciso, então, indagar o que queremos dizer com essa expressão. Aqui, torno-me veemente. Quero falar sobre a aprendizagem, mas não da matéria morta, estéreo, fútil e rapidamente esquecida que é entulhada na cabeça do pobre e desamparado indivíduo, preso à sua cadeira por férreas amarras de conformismo. Quero falar sobre a aprendizagem, com letras maiúsculas. Aquela insaciável curiosidade que leva o adolescente a absorver tudo o que pode ver, ouvir ou ler sobre motores a gasolina, a fim de melhorar a eficiência e a velocidade do seu carango. Quero falar sobre o estudante que diz, estou descobrindo, aurindo do exterior e tornando aquilo que, auro, é uma parte real de mim. Quero falar sobre qualquer aprendizagem na qual a experiência do que aprende progride ao longo desta linha. Não, não é isso que eu quero. Espere aí. Isso se aproxima mais daquilo em que estou interessado do que preciso. Ah, aqui está. Agora estou aprendendo e compreendendo o que preciso e o que quero saber. Este é o tema, o tópico deste livro. Tendo como base este pressuposto, Carl Rogers, que era muito mais um psicólogo clínico do que um educador, influenciou muito essa concepção não diretiva. O professor, dentro dessa concepção, deve ser um facilitador, que aceita o seu aluno como ele é, que demonstra a capacidade de ser confiável e receptível, além de ter a convicção da capacidade do autodesenvolvimento do seu aluno. O professor, como facilitador, vai ajudar o aluno a se organizar, utilizando técnicas de sensibilização para que os sentimentos de cada aluno possa ser exposto. É muito mais uma sessão de terapia em si do que propriamente uma aula como a gente conhece. Como a pedagogia não diretiva deve ser centrada no aluno, oferecendo meios para que ele forme a sua personalidade, a partir de experiências significativas, claro, o professor será um especialista em relações humanas. A aprendizagem vai ocorrer através da motivação. Essa motivação resulta do desejo de adequação pessoal na busca da autorealização. Portanto, é um ato interno. É individual. Aprender é modificar as suas próprias percepções. Sendo assim, a avaliação escolar perde esse sentido. Sendo utilizado a alta avaliação. As ideias de Carl Rogers influenciaram muitos educadores, principalmente orientadores educacionais e psicólogos escolares que trabalharam com o que trabalhavam e que trabalham até hoje com aconselhamento. Há uma experiência muito interessante sobre esse tipo de escola. A escola de Summerhill, na Inglaterra. Ela foi fundada em 1921 por Alexander Neal. A escola democrática. Assim ela é chamada. Essa escola atende crianças a partir de 5 anos e jovens até os 18 anos. Ela funciona em regime de internato que se autorregula. Todas as decisões dessa escola são tomadas em assembleias, nas quais os votos de professores, alunos e funcionários possuem um peso igual e nenhum adulto possui mais direitos do que uma criança. Assistir as aulas nessa escola não é obrigatório. Embora ela ofereça a grade curricular oficial, portanto, ainda é, de qualquer forma, ainda é uma escolha do aluno. Se ele quer assistir essas aulas, se ele quer o currículo normal oferecido ou não. Ou se ele quer montar ali as suas disciplinas. É um sistema que, na minha opinião, merece ser estudado, merece ser lido, merece ser debatido. Eu vou deixar aqui nas descrições do vídeo alguns links para a sua consulta. Continue acompanhando os nossos vídeos. O próximo será sobre a tendência liberal tecnicista. Não se esqueça de curtir, comentar este vídeo. Veja nas descrições deste vídeo, aqui embaixo, o link para outros textos e também para acessar o canal Nossa História e compreender melhor esses contextos, esses temas que nós estamos discutindo. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, escreva. Um forte abraço e até o próximo. Conheça os diversos vídeos que temos aqui no canal. Navegue pela playlist e procure pelos assuntos que te interessam. Aqui temos vários vídeos sobre geografia, plantão de dúvidas, educação e pedagogia e metodologia da pesquisa. Não se esqueça que após se inscrever no canal, é importante que você clique aqui e clique em enviar para mim todas as notificações deste canal. Assim, toda vez que nós publicarmos um novo vídeo, você vai receber a notificação no seu smartphone ou por e-mail. Um forte abraço e até o próximo. Um forte abraço e até o próximo.